Eita porra de bagunça, eita caramba, eita Como é que é Terezinha? Aqui é Bolsonaro Eita velho, topa da gota serena, olha só ele chegando na cidade do Ceará O cara foi ovacionado e pense numa disparada que ele deu de morte, menino É por isso que ele é chamado de mito, vamos assistir esse vídeo e compartilhar o mato nas redes sociais A cara nos paredes é realmente um só papai Nossa sensação, pai, você tá achando que eu sou se fete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Leve a ter uma situação Você tá achando que eu sou se fete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL